A gente conversou um pouco já sobre a glândula submandibular, que é uma dúvida que tem se tornado comum para pacientes que vêm fazer lifting de facial, lifting de pescoço. E uma outra dúvida também é sobre os cuidados pós-operatórios. Eu tenho como, por princípio, tentar devolver os nossos pacientes o mais rápido possível para as suas atividades habituais, seja academia, trabalho, o que seja que a pessoa faça. Então, nós temos um protocolo de cuidados pós-operatórios bastante importante, que incluem drenagens linfáticas, eletroestimulação e, principalmente, câmara hiperbárica. O que é câmara hiperbárica? Você entra como se fosse, vai, num caixão de acrílico, mesmo, transparente. Você pode ficar lá dentro dormindo, descansando, vendo televisão e fica recebendo oxigênio em altas concentrações. Esse oxigênio em altas concentrações faz com que todos os tecidos machucados, inflamados do seu corpo se recuperem muito mais rápido. Aquilo que os atletas de alta performance têm, até em casa mesmo, né, para se recuperarem de lesões. Então, a câmara hiperbárica faz isso, né? Eu sempre faço como protocolo, depois da cirurgia, o paciente ou a paciente, realizarem cinco sessões de câmara hiperbárica. Cada sessão deve ser feita em dias consecutivos e dura em torno de uma hora a uma hora e meia cada sessão. Com isso, a gente consegue não apenas uma cicatrização mais rápida, mas como também diminui bastante a chance de infecção, porque o oxigênio, ele atua matando as bactérias. Então, esse é um pouquinho do nosso protocolo pós-operatório para cirurgias plásticas faciais.